Oi gente, vou fazer para vocês a tag uma só palavra. Primeira pergunta, onde está o seu celular? Na minha mão. Seu parceiro? Nos Estados Unidos. Seu cabelo? Preço. Sua mãe? Na casa dela. Seu pai? Também na casa dele. Seu objeto preferido? Tablet. Seu sonho da noite passada? Não sonhei com nada. Sua bebida predileta? Água. O carro dos seus sonhos? Elantra. O quarto onde você está neste momento? O meu. Seu ex? Nem lembro. Seu medo? Tsunami. O que você deseja ser em dez anos? Uma youtuber de sucesso. Com quem você passou a noite passada? Minha cama. Vindo. Sozinha. O que você não é? O que eu não sou? O que eu não sou? Eu não sou artificial. O que você fez por último? Aero hit. O que você está usando? Eu estou usando o short, essa blusinha com renda e só. Livro predileto. O meu livro predileto. O príncipe. Última coisa que você comeu. Leite condensado com o nescau. A minha dieta está indo para o espaço. Gente, eu tenho que me focar nisso. Meu Deus. Sua vida? Maravilhosa. Feliz. Seu humor? Bipolar. Seus amigos. Maravilhosos. Em quem? Em que você está pensando nesse momento? Em editar logo esse vídeo. Seu verão? Lindo. Quente. Maravilhoso. Na Flórida. O que está passando na sua TV? Eu não estou assistindo TV. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? E faz tempo. Escola? Não mais. O que você está escutando neste momento? Os barulhos dos carros lá fora. Atividade predileta dos finais de semana. Sol, piscina ou mar. E estar com a minha família. Profissão dos seus sonhos? Profissão dos meus sonhos atualmente? Ser youtuber. E empregar o que eu aprendi nas relações internacionais. Seu computador. iMac. Do lado e fora da sua janela. Uma rua e uma avenida que passa carros o tempo todo. Cerveja? Não gosto. Nunca. Comida mexicana? Sim, adoro. Inverno? Não. Não gosto. Religião? Cristã. Férias? Tudo de bom. Amo. Em cima da sua cama tem muitos travesseiros e almofadas. Amor, meus filhos. E meus animais. Minha família. E meu amor. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa tag. Eu não sei quem inventou. Eu tô tirando De um blog De Janaína Isabel É? Janaína Isabel? É. Janaína Isabel. Obrigada, Janaína Isabel Pelas ideias. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Se inscrevam no meu canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho